Vinte e quatro horas ao seu lado Brasil Vinte e quatro horas ao seu lado 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 Existe algo que diz Que a vida Quero ser feliz Cavalos Vinte e quatro minutos Vinte e quatro minutos Vinte e quatro horas ao seu lado 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 Trazer um trabalho desse aí Como foi do Renato Como foi do pessoal aí Que gravou essas músicas aí Tem muitas músicas Que é bom a gente trazer de volta Só que aí existe Existe aquele Tem muito trabalho que tem Pra você chegar até essas pessoas Como você está começando agora Então eu acabo fazendo Homenagem Eu pego e vou fazendo homenagem Mas assim, pra gravar mesmo Aí é mais complicado Mas eu estou querendo regravar Você tem alguma música já em net da sua autoria? Tenho Você tem quantas músicas Já preparadas bem por você? Ah, tem umas 20 Eu tenho umas 20 Ah, legal Então vamos fazer mais uma? Qual a próxima que você vai fazer agora que você vai cantar? É do Renato também Que País é Esse? Então vamos lá, vamos fazer Que País é Esse com o nosso amigo Beto Torquato Vamos lá, Betão? Obrigado Obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto